Mas senta em mim, dentro de mim, finge que cê tá malucamente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é por que eu te odeio Que eu não posso mais, beija sua voz Segura que eu quero ver, irmão É mais um sucesso, querida da nossa Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só belada, só vivi de revoada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Ontem passada saiu com suas amigas, me deixando na estica Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear Vem! E quando bebe, fica louca, quer beijar na boca Senta lá Mas senta em mim, dentro de mim, finge que cê tá malucamente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é por que eu te odeio Que eu não posso mais, beija sua voz Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Se não sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais ver de a sua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só bailar Só me vi de reboada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Doente passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É no capai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Se não sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais ver de a sua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Se não sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais ver de a sua boca E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É no capai que você vai sentar Chama na boca Zé Guilherme Silva E Vildo Piseiro, papai Chama na boca Obrigado, meu papai Tamo junto Valeu, Guilherme Tamo junto Sucesso, papai